Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir deste trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam ao autor o devido crédito e que licenciem as novas criações sobre termos idênticos. Animação, mapa do Brasil, logo da Fiocruz no Rio de Janeiro, de onde saem linhas retas para outros estados e países. Fiocruz Campos Virtual, quebra-cabeça-se-encaixa, quatro peças, SUS, Fiocruz, uma lâmpada acesa e o símbolo da pessoa com deficiência, a direita, acessibilidade e os princípios do SUS. Módulo 7, Estudo de Caso, Relato de Experiência no Atendimento em Saúde, Ronaldo Marra da Silva, colaborador, Projeto de Empregabilidade Social da Pessoa Surda, Fiocruz. Rapaz, finaliza em libras. Oi, meu nome é Ronaldo e esse é o meu sinal em libras. Faz as letras RD. Eu, minha mãe, meu pai, minha esposa e meu filho, todos são surdos. Quero falar sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. Meu filho ficou doente e com isso tive que levar até uma unidade do SUS. Chegando lá, me deparei com médicos, enfermeiros, recepcionistas, entre outros profissionais da área da saúde e não tinha um intérprete presente ou alguém que soubesse libras. Tendo um entrave na comunicação, não conseguindo me comunicar com facilidade, tentei escrever em um papel para explicar, porém as partes não estavam se entendendo. Isso é muito perigoso. Essa é a forma correta de receber um surdo? Não, não é. Está errado. A forma correta de receber um surdo é ter um intérprete de libras na unidade do SUS para que possa auxiliar na comunicação, eu falando em libras e ele interpretando para português. Essa seria a forma mais correta, ou ter profissionais que saibam o básico de libras, como, por exemplo, ampola, injeção, remédios, alergia, quais sintomas, seria de uma importância ter profissionais capacitados para atender os surdos. A maioria dos surdos passam pelo mesmo problema que eu tive no SUS, por causa da falta de comunicação. Os hospitais precisam ter profissionais capacitados ou ter um intérprete de libras para auxiliar na comunicação e, com isso, dando uma acessibilidade de fato para os surdos. Obrigado. Créditos selecionados Coordenação do projeto Valéria Machado da Costa Equipe do projeto Aline da Silva Alves Carolina Sacramento Luciana Daniele de Araújo Margarete Prevô Marina Maria Produção Grupo de Trabalho sobre Acessibilidade do ICICT Fio Cruz Apresentação Ronaldo Marra da Silva Conteudistas do módulo Flávia Renata Amazo Riren Luciane Cristina Ferrareto Valquíria Bernardo Pontes Vamos lá.